Achou? Fala meninos e meninos, eu sou o Maxwell e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Galera, muito obrigado, estamos rumos a 5 mil inscritos, faltam apenas 30 inscritos para a gente bater essa marca. Batendo essa marca nós vamos ter um sorteio simples, mas vai ser um sorteio de coração. Então galera, não perca essa oportunidade, se inscreva aqui no canal, me sigam aqui no Instagram que vai estar aparecendo aqui para vocês. E vamos galera, para mais um vídeo. Hoje nós vamos ver algumas imagens e vamos fazer um teste, se você tem a mente poluída. Sem mais enrolações, que vocês sabem que não sou isso, vamos para o vídeo. Galera, bom, o que você me diria desta imagem? Algo suspeito? Seria um corpo violão? Na minha interpretação, seria um corpo violão? Mas o que vocês não sabem é, sim, é o braço de um cara. Galera, olha isso daqui. Dependendo do ângulo que você olhar, cara, é muito um corpo violão para caramba. Olha só. Olha isso, galera. Vamos agora para a próxima fotografia. Bom, temos aí, né galera, uma coisa que eu até expliquei aqui, ó, para vocês conseguirem entender. Logicamente, se você olhar isso aqui, quem não tem a mente poluída? Eu não tenho, eu estou vendo a axila, né? Quem enxerga outra coisa, para mim, eu tenho a mente muito poluída, estou vendo a axila. Mas, aqui está a explicação, né? É apenas o braço de um cara, é um braço muito, vamos dizer, uma axila muito diferente, né galera? Olha isso, mano, olha isso. Vamos agora para a próxima fotografia. Bom, no primeiro momento, eu não vi nada, mas depois de alguns tempos de análise, eu observei uma coisa que eu não sei o que é isso, o que significa. Olha isso, galera. O que é isso? Isso aqui eu acho que é o dedão do cara, né? Ah, isso mesmo. O braço do cara está assim na frente e parece que a menina que está, mas não é, galera. Essa menina aí não é a mafrodita, não. É uma menina mesmo. Temos agora esse daí, né? Que o joelho dela é o joelho de chapoca. Olha o tamanho do joelho dela, ó. Para vocês verem. Isso aqui não é nada, tá, galera? É o joelho. É o joelho. Aquele joelho bem chapocado, né? Temos aí essa nadadora olímpica que tem esses seios maravilhosos, mas isso aí não é seio, tá, galera? É o joelho dela. O que é isso, cara? Quem olha de longe pensa outra coisa, né, galera? Vamos para o próximo aqui, ó. E aí, onde está aí a maldade? Está aqui, ó. Isso aqui é o braço do menino. Mas eu achei muito bem encaixado aqui, galera. Cadê o rosto do menino? Eu não sei. Eu acho que o menino está atrás dele, né? Não entendi. Temos aí agora esse belo de um olho. Tá, galera? É um olho, tá? Olha isso, galera. Agora temos aí, galera, cuidado com o que você vai comprar, né? No seu piso, no seu negócio lá de teto, né? No seu negócio, nas suas decorações de casa, de praça, do seu jardim. Porque pode ela fazer um homograma de uma figura não tão legal, né? Olha isso aqui, galera. A fileira. Temos agora aí até a natureza. Até a natureza está passando duplo sentido. Eu não vi maldade aqui nessa fotografia. Não sei se você percebeu. Gente, o que é isso? Vamos agora para a próxima fotografia. Temos aí, galera, outra fotografia que olhando bem de longe, assim, a gente pensa outra coisa. Mas chegando perto dá pra ver que é um cachorro. Um cachorro que tem um formato, né, diferente. Olha isso aí, galera. Cachorro. E vamos agora para a última imagem, é isso? Para a última imagem? Não. Não, tá, galera? A menina não está com o braço na calça dele, tá, galera? O braço é dele. Mas tem gente... Isso aí eu entendi. O braço dela está atrás. Mas tem gente que diz que esse braço aqui é dela. Mas não dá pra... Não dá pra confundir, galera. Não dá. Tem gente que diz que o braço é dela, mas não é o braço dela. E eu não me confundi com isso. E agora a última imagem. O que é isso, galera? É a imagem mais diferente, né? Eu vou até chegar mais perto. O que é isso? É o que é isso? É apenas os pés. Isso aqui em cima, galera, é o joelho. Isso aqui, ó. É o joelho, ó. E os pés estão lá embaixo. Se você olhar direitinho, você vai prestar atenção à sua mente poluída. Olha lá, ó. Os pés estão lá embaixo. Imagens... Quase toda semana sai vídeo novo aqui no canal, então fica sempre ligado. Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Muito obrigado a cada um. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E... E... E...